Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, preparem-se para uma jornada fascinante através do tempo e da fé. Vamos explorar uma reconstrução hiperrealista do rosto da Virgem de Guadalupe, um acontecimento que desafia até mesmo os mais céticos. Mas antes de mergulharmos neste mistério, convido todos vocês para um momento especial de conexão espiritual. Junto, vamos dedicar alguns instantes a uma oração católica significativa, preparando nossos corações para a revelação incrível que está por vir. Senhor, neste momento de reflexão e união espiritual, abrimos nossos corações para a Tua presença divina. Pedimos que nos guie com Tua sabedoria, enquanto exploramos os mistérios da fé e da história. Maria, Mãe de Jesus, Virgem de Guadalupe, inspira-nos com Tua graça e ternura. Estejamos abertos aos ensinamentos que esta jornada nos reserva e que possamos sentir Tua presença amorosa em cada passo. Que este momento de oração nos conecte uns com os outros e a força divina que nos sustenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, preparem-se para serem surpreendidos, pois não só vamos desvendar os segredos por trás dessa reconstrução única, mas também apresentaremos um final que certamente vai deixar todos vocês boquiabertos. Então, fiquem ligados, curtam, compartilhem e embarquem conosco nesta incrível jornada espiritual e tecnológica. Imaginem-se transportado para o ano de 1531, quando um evento transcendental marcou a história religiosa. A última manifestação de Nossa Senhora, a Virgem de Guadalupe, foi em 12 de dezembro quando São Juan Diego desdobrou seu manto, revelando a imagem milagrosa da Mãe de Jesus, que até hoje desafia a ciência. A enciclopédia Anahuac, dedicada à preservação da memória histórica e cultural de Anahuac, realizou uma reconstrução hiperrealista, alimentada por inteligência artificial, do possível rosto da Virgem de Guadalupe. Este grupo comprometido com a região que abrange México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Sudoeste dos Estados Unidos e Nicarágua. Empregou a mais avançada tecnologia para recriar como São Juan Diego teria testemunhado. No fascinante vídeo que compartilhamos hoje, a inteligência artificial deu vida ao rosto, permitindo-nos apreciar cada traço, olhar e estrutura crâniana. Os membros do grupo destacam que o resultado é a aproximação mais fiel possível pela inteligência artificial. Ao preservar meticulosamente os traços faciais da imagem da Virgem de Guadalupe, mantendo a autenticidade de ambos os lados, alcançaram um realismo notável, escapando da caricatura e respeitando a sacralidade do rosto. E com isso podemos adentrar neste tema. A utilização da inteligência artificial no evangelismo católico tem se revelado uma ferramenta incrível para alcançar e conectar fiéis de maneira mais abrangente e impactante. Vamos explorar alguns dos benefícios fascinantes dessa tecnologia inovadora, que tem potencial para fortalecer e enriquecer a experiência espiritual. Em primeiro lugar, a inteligência artificial possibilita uma personalização mais profunda da mensagem. Com algoritmos avançados, podemos compreender as necessidades individuais dos fiéis, oferecendo orientações espirituais específicas e relevantes. Isso cria uma experiência mais envolvente e personalizada, fortalecendo a conexão entre a fé e o cotidiano de cada pessoa. Além disso, a inteligência artificial permite uma análise mais eficiente das escrituras e ensinamentos religiosos, facilitando a interpretação e a partilha de conhecimento de forma clara e acessível. Com a capacidade de processar grandes volumes de informações, a inteligência artificial pode ajudar a responder a dúvidas teológicas, proporcionando um entendimento mais profundo da fé católica. A interatividade é outro ponto positivo. Chatbots baseados em inteligência artificial podem estar disponíveis para esclarecer dúvidas, fornecer orações personalizadas e até mesmo simular conversas mais profundas sobre a espiritualidade. Essa acessibilidade constante pode oferecer suporte espiritual 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando os fiéis em qualquer lugar e a qualquer momento. A inteligência artificial também pode desempenhar um papel importante na criação de conteúdo evangelístico envolvente, desde a produção de vídeos inspiradores até a geração de mensagens personalizadas. Essa tecnologia abre portas para a inovação na divulgação da palavra de Deus. Isso contribui para alcançar públicos mais amplos e diversificados, transcendendo barreiras geográficas e linguísticas. No entanto, é fundamental lembrar que a implementação da inteligência artificial no evangelismo católico deve ser realizada com cautela, respeitando os princípios éticos e morais da fé. A tecnologia é uma aliada valiosa, mas não pode substituir a autenticidade e o toque humano, que são tão essenciais no caminho espiritual. Em resumo, a inteligência artificial traz consigo uma série de benefícios para o evangelismo católico, ampliando o alcance, a personalização e a eficiência na disseminação da mensagem divina. Ao abraçar essa tecnologia com discernimento, a igreja pode encontrar novas formas de inspirar e fortalecer a fé dos seus seguidores, adaptando-se aos desafios e oportunidades no mundo moderno. Agora voltando à incrível reconstrução, queremos saber o que você achou desta tentativa de trazer à vida o rosto da Virgem de Guadalupe. Compartilhe suas impressões nos comentários e vamos explorar juntos esse enigma que continua a cativar mentes e corações ao longo dos séculos. Até o próximo vídeo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL